Nothing more for you O jornalista não deve se vender Não por pouca coisa, por nada nesse mundo Então, prazer, conta um pouco da sua história Como você começou no jornalismo? Olha, o prazer é meu estar aqui É uma satisfação muito grande Eu sempre fico muito feliz quando eu venho pra cá Porque sou recebido de uma forma tão acolhedora É uma população tão especial Eu comecei no jornalismo Uma pequena rádio no interior Eu sou de Piracicaba, com 16 anos de idade E eu falo da importância do pequeno veículo sempre Com apenas um ano de uma rádio no interior E eu, com 17, fui contratado pelo grande veículo de comunicação Desse país, que é a Globo, um dos maiores do mundo Porque eu tive essa base no jornalismo do interior No pequeno veículo de comunicação Então eu sempre aconselho ao jovem jornalista Fazer a faculdade de comunicação, que é importante Ela vai ser uma linha auxiliar importante na formação dele Mas não abrir mão da experiência no pequeno veículo Porque o pequeno veículo vai prepará-lo para voos mais altos Nesse momento que você está fazendo suas reportagens Você se inspirou em alguém Que é alguém que você viu lá atrás e falou Pô, eu queria ser igual a esse cara ou não? É uma inspiração própria? A gente sempre tem referências, com certeza As referências vão mudando, né? Quando eu comecei, por exemplo, fazendo esporte lá na Globo Eu gostava muito do Joalim Soares Que era um comunicador de muita vivacidade Velocidade de raciocínio muito alta E depois eu passei um bom tempo nos Estados Unidos também Eu estudei nos Estados Unidos Depois fui correspondente também Então lá eu passei a ter uma influência muito grande Dos grandes jornalistas americanos Tom Brokaw, Peter Jennings, Teddy Coppel Que eram jornalistas que apresentavam as suas reportagens De uma forma bastante ousada para a época Isso contribuiu bastante Então os grandes jornalistas brasileiros sempre me influenciaram O Paulo Francis, Helio Costa, Lucas Mendes Eu fui correspondente da Globo, por exemplo, com 21 anos Depois voltei anos mais tarde Então cada um me passou uma experiência diferente Da mesma forma que hoje eu procuro passar a minha experiência Para essa nova geração Eu fico muito feliz quando alguém se aproxima Falei, olha, eu vi uma palestra sua, vi uma reportagem sua Eu me inspiro Cada um tem que buscar o seu próprio caminho Não existe só uma forma de fazer bom jornalismo São várias formas Os estilos e versos são bem-vindos Cada um tem que manter o seu estilo O que não é negociável É a sua dignidade E a busca pela verdade E o respeito a todas as vozes de uma reportagem Todo mundo tem que ser contemplado Na elaboração de uma reportagem Dito isso Eu sempre incentivo as pessoas A construírem suas carreiras Segundo seus estilos Segundo suas convicções Segundo seus princípios Mas sempre ajudando A democratizar o país através da comunicação Você citou alguns exemplos aí De furo de reportagem De percefarias Enfim, inúmeros Não vou citar alguma As suas coberturas de guerra Realmente ser no meio daquele fogo cruzado É difícil Primeiro a pessoa tem que ter coragem Depois o amor da profissão E para entrevistar esse pessoal aí Ligado ao crime organizado Tem que se realmente pedir licença para alguém Tem que conversar com alguém Como é que é? Porque é uma coisa meio dramática também Como é que você faz para fazer Esse tipo de reportagem Citou até o tal do Fernando de Miramar Que era um cara muito inteligente Mas infelizmente usou para outra coisa Na vida Estamos falando de uma linha bem tênue Você precisa mostrar Que você respeita A verdade dessas pessoas Mas ao mesmo tempo Que você é um profissional firme Que você é de fato Alguém que está ali Fazendo um trabalho Se você mostrar Que está intimidado Essas pessoas vão tomar conta de você E se por um lado Se você for arrogante Arrogância é um dos piores inimigos do jornalismo Cada pessoa tem o direito De procurar mostrar O seu lado da história No meu caso pessoal Eu sempre procuro demonstrar Que eu não vou julgar ninguém Eu estou lá para ouvir todas as vozes E que as pessoas serão respeitadas O seu direito De mostrarem a sua perspectiva Mas manter o autocontrole Respeito sim Mas jamais se deixar intimidar A gente teve Eu estava até conversando com você anteriormente Coisa que eu não fiz a pergunta Antes para você Na ilha de Marajó Você foi barrado De fazer uma matéria Porque lá reina realmente O poder das pessoas Principalmente quem tem poder agressivo Sobre aquelas crianças Aquelas pessoas Como é que você Conviveu com essa situação Cabrini? Existe impunidade Não só lá Como em outras partes do Brasil Existe um sofrimento E existe Uma justiça Que não acontece Para essas pessoas Que estão abandonadas ali Não estamos aqui Para apontar dedos Para políticos Nem para ideologias Mas algo precisa ser feito Com toda certeza Tudo aquilo Que nós pudemos mostrar Na matéria É real E tem que ser combatido Pela sociedade como um todo Você teve em grandes matérias Em grandes edições Você acha que daria certo Você fazer Ser repórter político De política Ou não? Não combinaria com o seu perfil? Algumas das minhas matérias Mais marcantes Foram matérias políticas Eu fiz a primeira entrevista Do jeito que está hoje o país Onde você é limitado Nós jornalistas hoje em dia Dependendo do que você fala Você pode agradar um E pode agradar outro E aí Você sabe como é que está o país No momento Com certeza o país está muito polarizado E dificulta muito O trabalho da imprensa Mas por exemplo O fato de eu ter entrevistado O Collor A primeira entrevista dele Depois do impeachment dele A última entrevista De Dilma Rousseff Antes do impeachment dela Eu acho que Nós não podemos Desistir Mediante pressões Existem muitas pressões Há uma ideologização Do jornalismo E a gente precisa combater isso Eu acho que Partidos Não podem ser apontados Como detentores De virtudes Ou de defeitos Todo político Tem que ser Olhado De uma forma justa Em seus defeitos E em suas virtudes A gente sempre precisa Fazer jornalismo Sob a perspectiva Da necessidade Da população E não Soa-se a pessoa Da direita Da esquerda Ou do centro É um momento difícil Para fazer jornalismo Porque existe muita Contaminação ideológica Mas eu acredito Que isso pode sim Ser vencido Com os bons princípios Do velho jornalismo De ouvir Todas as partes E de não Atribuir Falhas Mediante A procedência Ideológica De um político Todo político Tem que ser Analisado De forma Justa Amazela aqui Você vai dar O curo A mim Eu vou perguntar Compensa? Não compensa Por isso Você precisa ser Ter uma relação Com fontes Muito transparente Fontes tentam Escravizar Fontes tentam Aprisionar O jornalismo É melhor você Perder um fundo De reportagem Do que você Estar aprisionado Nothing more For you É melhor você É melhor você Obrigado.